Hoje a gente falou um pouquinho de branded entertainment aqui, que é um dos conceitos que lá fora está sendo muito falado e a gente tentou entender se isso é uma coisa nova, que vem da TV por ser entretenimento ou não é, é uma evolução do branded content. Qual que foi a conclusão? O que você trouxe para esse debate, para essa questão? Eu acho que o branded entertainment, ele é uma derivação do content, do branded content. Acho que ele está contido. Ele tem algum ganho nesse lado que você falou da criatividade, da experiência. Então o branded content, ele visa a relevância da marca, você tem uma marca que se conecta com o seu cliente, com o seu usuário. E eu acho que o entertainment é um passo além, porque ele propicia um pouco mais de experiência, de diversão. Então ele torna a coisa um pouco mais leve e acho que ele gera um pouco mais de engajamento, do que simplesmente um conteúdo relevante. E isso é mais benéfico para as marcas para conseguirem atingir o seu objetivo, por exemplo? Sim, eu acho que é mais benéfico, porque a gente tem uma vida pesada, uma série de cargas que a gente tem que carregar e quando a gente trabalha com humor, com leveza, com entretenimento, sempre se torna mais leve e mais próximo do cliente. Uma das coisas que eu comentei agora no final foi falar sobre como às vezes sair dessa bolinha, pensar com a criatividade. Você falou de oxigenar o cérebro, pensar em inovação com startups. Às vezes uma marca de óculos pode criar um apoio ali que vai ajudar a vender o óculos. Como que você vê esse tipo de movimento que as coisas mais criativas do mundo traz em termos de criatividade podendo ser aplicado para a marca? A gente defende que criatividade é para todo mundo, não é só para gênios e para eleitos. Sobretudo que a gente estava falando da escuta. Então se a gente escutar realmente o cliente, a gente vai ter uma coleção fantástica de dores e de problemas e para cada uma delas você pode ter mil soluções criativas e todas serão muito impactantes porque realmente interessa para o cliente, interessa para o usuário. E é dessa forma que vocês criam um pouco desse conteúdo também para as coisas mais criativas do mundo? Vem com as dores? É, tem um pouco de ouvir as dores, mas já dizia o Henry Ford na invenção do carro se fizesse uma pesquisa para saber se o cliente quer carro, ele ia querer cavalos mais rápidos. Então ter um pouco dessa mescla de inspiração, do pensamento divergente de repente você se contamina pela ideia da startup e faz uma solução aqui ou uma ideia de um grafite, então o pensamento divergente vai propiciar a solução criativa. Então é um pouco disso, um pouco de ouvir o mercado, ouvir as dores mas também de pensar em soluções novas e errar sobretudo. Criatividade é erro, então precisa ter uma bagagem psicológica. Se você não errou, você não fez nada diferente. Então você acha que isso é uma das principais coisas que você gostou de trazer hoje para a DHT? Tem algum outro ponto que você acha importante deixar claro para as marcas? Esse do erro eu acho importante, como lidar com o erro. Então eu nunca perco, ou eu venço ou eu aprendo. Então o erro tem que ser parte do processo. Se você tem medo de errar, você vai ficar no mesmo e você pode ir à falência, como a Kodak, por exemplo, que inventou a câmera digital. Se você não se reinventar, sua empresa vai ter vida curta.